Pessoal, eu não sei qual que é a câmera, essa aqui embaixo, aqui em cima, é de baixo. Estamos saindo agora aqui da adoção do General Careca e eu posso dizer pra vocês que foi a coisa mais linda do mundo. Primeiro porque o General Careca, ele arrumou um irmãozinho que é o Pirulito, né? Ele conviveu muitos anos com o Pirulito, o Pirulito já morreu, ele arrumou um irmãozinho, uauzinho o Pirulito. Um pudãozinho, microtói minúsculo, ele tinha medo do Pirulito. Ele chegou na casa, ele se deu super bem com a família, se deu super bem com o Pirulito, ele é bonzinho demais. E pra nós, é um pedaço que fica, né? Porque ele tem uma história com a gente, né? E meus filhos estão morrendo, o Gabinho chorou as tripas também, sentiu pra caramba, né, Gabinho? É fogo, né, filho? É um pedaço de Cainã também, né, filho? É triste ver um anjinho nosso arrumar uma família, principalmente porque conviveu tantos anos com a gente, porque quanto mais anos convive, mais triste. Mas é importante porque quando ele tá num projeto, gente, ele tá num projeto, ele não tem uma cama, ele não tem uma família pra andar na rua, não adianta você apenas colocar num projeto e deixar. O projeto, ele é um lar transitório, um lar temporário. Então, nós estamos sendo aqui de Itanhaém e tenho certeza que se a gente não... Nós vamos sempre ter notícia dele, mas a família agora escreve uma nova história com ele. Eu tenho certeza que a gente, se não se encontrar aqui, a gente se encontra com ele, né, um dia no céu. Nossa, o carequinha. Provavelmente ele vai chamar a Brucia agora, né? Tava a briga, né? A mãe que é Brucia e o irmão que é Frederico. Porque ele disse que ele não é mais careca. Então, por que que vou chamar ele de careca? Obrigado, Gabão. Valeu, Gabão. Gabinho. Sentiu muito também o Gabinho. Palavra de beijar e chorar, tadinho. Cainan, obrigado, Cainan. Tadinho, beijou tanto o careca. Obrigado, obrigado, amor. Obrigada a você. Bola pra frente. Ah, por que você não ficou? Gente, não pode. Outras histórias têm que ser escritas. Vamos embora. Tchau, gente.